Música Tô sozinho aqui, tenho medo de fantasma Deixei dormir na sua casa Abraçados de coxinha Deita sobre nossas sombras Pra luz da rua não nos enganar Com seus vultos barulhentos Os gatos nos telhados são aquelas entidades Que fugiram do seu lar há muito tempo Apaga as lâmpadas do sol ali Que a parte dele carrega O site dele carrega bem no começo do governo Então chega todo dia, põe pra rolar a trói No site dele, no laboratório Demassa que a velhinha já canta Ela falou, me entenda Eu tô sozinho aqui, tenho medo de fantasma Deixei dormir na sua casa Essa noite, abraçados de coxinha Deita sobre nossas sombras Pra luz da rua não nos enganar Com seus vultos barulhentos Os gatos nos telhados são aquelas entidades Que fugiram do seu lar há muito tempo Apaga as lâmpadas dos olhos O jeito da sua escuridão me acalma Eu sou a hora, a esponja E o medo, sente medo quando estamos juntos E o medo, sente medo quando estamos juntos Obrigado.